Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que veio aqui, dedicou o seu tempo da sua agenda Vim aqui ver os Anjos de Vidro ao vivo Nosso próximo encontro é o meu aniversário 30 de novembro Eu nasci dia 17, mas vai ser dia 30 no aparelho A gente vai abrir pra banda Bike Os ingressos estão à venda pelo Simpla 50 Anos do Mago, 30 de novembro Espero vocês lá Praça Tiradentes, 85 no aparelho Muito obrigado a quem veio Obrigado Muito obrigado gente Mais um, mais um 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 Pode repetir a música Beto Batera Beto Batera Beto Batera Repetir a música Obrigado!